Quem vai arrasar agora com aquele forró pra vocês, né? É a macarada do forró, simbora! Eu quero me trepar no pé de coco, eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero tirar o coco, pra depois quebrar o coco, pra saber se o coco é o coco Depois eu quero tirar o coco, pra depois quebrar o coco, pra saber se o coco é o coco Simbora! Chama, eita! Tem gente dizendo que eu sou louco, porque eu só falo em tirar coco Realmente eu quero tirar o coco, pra depois quebrar o coco, pra saber se o coco é o coco Realmente eu quero tirar o coco, pra depois quebrar o coco, pra saber se o coco é o coco Segura já se das mudeca! Eu quero me trepar no pé de coco, eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero tirar o coco, pra depois quebrar o coco, pra saber se o coco é o coco Realmente eu quero tirar o Jarodone, eu quero te dar o coco Eu quero... Simbora! Segura-se assim nas bonecas! Estoura papai! Proibido cochila, cochila, cochila É proibido cochila, cochila, cochila Proibido cochila, cochila Eita, estourou Chora não, bebê Acha coração Na estrada está escrita É proibido cochila Proibido cochila Cochila, cochila É proibido cochila Cochila, cochila Chibar Vale de ver o som, raia Só desse jeito Eita, vai que soca as agendas mudanças O forró daqui é melhor que o seu Sanfoneiro é muito melhor As moreninhas dançam a noite inteira Brincadeira, ela é rota pó É animado, ninguém cochila Pega faz fila pra dançar Tá escrito é proibido cochila Proibido cochila Cochila, cochila É proibido cochila Cochila, cochila É proibido cochila Cochila, cochila É proibido cochila Cochila, cochila Tá escrito é proibido cochila Proibido cochila Cochila, cochila É proibido cochila Cochila, cochila Cochila, cochila Mascarada do forró Estourou, papai Obrigado Opa Teve de... Ao vivo é assim mesmo, né? Rapaz, já chegou fazendo aquele arraia, hein? Eu me perdi um pouco aí com Com áudio aí Mas é assim mesmo, ao vivo, né? Fez o arraia chegar com força, hein? Ó, até a produção dançou Mascarada, parabéns Obrigado É um prazer estar aqui ao lado de vocês Mais uma vez, né? Programa top, verdade Laura Salles Gustavo, hoje é o Gustavo E o Gustavo estourou, papai E agradecer a presença de todos vocês aí Mascarada, por quê? São João é proibido cochilar Cochilar, cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar Eita Parabéns, minha menina A gente tem uma tacinha de brinde pra galera aí Mascarada, passa pra gente as suas redes sociais Telefone pra contato É, no Instagram é Mascarada do Forró No YouTube, Mascarada do Forró E no Face, Mascarada do Forró Pronto, todo lugar se encontra Mascarada do Forró Sem erro Pra fazer aquele arraia maravilhoso, viu? Sucesso, Mascarada Como sempre, arrasou Você é top de verdade, viu? Dá uma palatinha aí pro pessoal Pra ver essa caracterização maravilhosa que você fez, ó Festa, Jonina, pegando firme, hein? Obrigada, princesa Obrigado Opa, Mascarada do Forró Arrasou aqui com a gente Mas a gente Mas a gente